Qual é a minha estratégia? Presta atenção, agora você tá falando, Sharkão, qual a sua estratégia pra acertar tanto? Começando, operação ao vivo com vocês. Nesse vídeo, muita gente me pede pra operar ao vivo. Eu vou operar ao vivo com vocês, dentro da corretora da QOption. Muita gente pede isso e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. A gente já começou aqui ganhando 200 reais. A meta desse vídeo é a gente fazer mil reais. Mil. A gente tá com a banca agora... A gente começou com a banca de 3,300. Tamo com 3,500. Já começa o vídeo assim, começa o vídeo ganhando. Vou mostrar o meu histórico pra vocês. Esse é o meu histórico agora. Hoje a gente fez três operações. A primeira a gente perdeu porque eu copio o sinal. Presta atenção. Eu copio o sinal do Metro 3D Milionário e eu copio o sinal do Oráculo. Mas, obviamente, isso não quer dizer que eu vá copiar os sinais cegamente. Eu sempre dou uma olhadinha no gráfico pra ver se o sinal tem mais probabilidade de acertar do que de errar. Na grande maioria das vezes, é claro que eles têm. Só que, de vez em quando, eu consigo ver umas coisinhas que ajudam ainda mais. E tudo isso a gente sempre ensina no nosso grupo do 3D Milionário, do Oráculo. Só que o pessoal não fica muito consciente, entendeu? Enfim, hoje a gente fez três entradas. Três entradas. Uma a gente errou. E duas a gente acertou. Se bem que essa do Euro USD era pra ser o win. Só que eu peguei ela muito depois da vela já ter aberto. Já tava lá embaixo. Eu botei pra descer ainda mais. Não desceu. E eu recuperei na vela seguinte. Enfim, vamos que vamos. Nosso objetivo é chegar a 4.200 reais hoje. Tamo com 3.500. A gente vai chegar a 4.200 reais hoje. Ou seja, a gente vai fazer mais de um terço ou um quarto, sei lá, do dinheiro que a gente tem na banca agora. Com os sinais do Metro 3D Milionário. Com os sinais do Oráculo. E, obviamente, eu vou te ensinar a dar uma analisadinha no gráfico. Vou te mostrar como que eu gosto de operar. Qual é a minha estratégia? Pensem só. Agora você tava no charcão. Qual a sua estratégia pra acertar tanto? Eu gosto de quando eu tô ganhando, eu aumento a mão. Quando eu tô perdendo, eu diminuo a mão. É simples. Como vocês podem ver aqui. Ó, ganhei 500. Ganhei 400. Aí eu ganhei 400. Eu falei, ah, vou fazer um soros. Vou dobrar a mão. Ganhei 800. Aí ganhei. Aqui de novo, ganhei 500. Eu falei, vou dobrar a mão. Ganhei 800 e pouco. Entendeu? Aí aqui ganhei 500. Ganhei 500 aqui. Aqui eu recuperei. E aqui eu botei só 300. Porque o payout tá muito baixo. Então assim, se eu acerto uma operação de 5 reais, na próxima eu tento botar 10. Que aí eu só tô usando o meu lucro do meu lucro anterior e mais um pouquinho de aumentada normal. E assim sendo, a chance de eu continuar ganhando é grande. Porque se eu já ganhei uma vez, tem uma chance maior do dia tá bom e de eu ganhar outras vezes no mercado financeiro. Agora se eu já perdi uma vez, diminui a mão. Sempre que você perde, diminui a mão. Tá perdendo? Diminui a mão. Tente fazer isso. Porque se for um dia ruim pra você no mercado financeiro, o que que acontece? Você vai diminuindo sua perda. Por exemplo, se for um dia ruim no mercado financeiro. E aí você fez a primeira de 10 reais. Perdeu. Fez a segunda de 6 reais. Perdeu. Fez a terceira de 3 reais e perdeu de novo. No total você perdeu o que? 10 mais 6 mais 3. Tá uns 14. Perdeu 14 aqui, galera. Tô brincando. N.A. matemática. Tô brincando. Enfim, você vai perder uns 16, 17, 18 reais só. Agora, imagina se você fica brincando com o martingueio. Bota 10 reais e perdeu. Aí na próxima, você bota 20 pra tentar recuperar da última. Aí perdeu. Aí você já perdeu 30. Aí na próxima, você bota 40 pra recuperar a perda das últimas outras duas. Aí perdeu. Ferrou. Aí você já perdeu 60 reais, 50 reais. Já perdeu uma grana do caramba. Entendeu? E sempre que você... Quando você tá ganhando, quando é dia bom, você entra de mão fixa. Ou às vezes diminui seu lucro. Enfim, eu gosto de operar assim. E vou botar isso na prática com vocês. Acompanha aí. Vamos lá, galerinha. Mais um sinalzinho agora. Agora são 9h09 da manhã. 9h09. Dá pra vocês verem aqui. O sinal é pra pegar. Agora 9h10 pra 9h15. E esse é o gráfico que tá mandando a gente pegar pra cá. Ou seja, como se o ativo fosse subir. E aí, o que que eu dou uma analisada? Eu dou uma analisada pra ver se o ativo, né, tá em uma zona boa. Como vocês podem ver, ele tá na zona mais inferior possível. Parece que aqui tem um suporte muito bom que ele bate e sobe. Então, assim, é um sinal muito bom pra se pegar agora. Embora o payout esteja horrível. Vocês tão vendo o payout tá 75%. É o payout muito ruim. Eu acho que esse é um sinal muito bom. Com uma probabilidade muito boa de dar win. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar esperar esse ativo, ó, descer, próxima velha. Eu queria ter esperado um pouquinho mais. Ele descer um pouquinho mais. Então, eu peguei 900 reais. 900 reais desse ativo. Vamos ver se a gente acerta. O que que eu queria fazer, particularmente? Eu queria pegar mil reais, mil e duzentos reais nessa entrada. Com um payout, com um payout bom. De 87, 90, 95%. Só que, infelizmente, a gente tá com esse payout horrível aí de 75%. Mas, mesmo assim, eu peguei e botei 900 reais de que o ativo vai subir. Charcão, vai subir? Não sei. Não sei se vai subir. Sei que a gente botou numa zona boa. Vamos ver se ele respeita e sobe um pouco 900 reais. Mesmo se eu perder esses 900 reais... Ai! Que isso? Derrubei água. Derrubei minha água aqui. Mesmo se eu perder esses 900 reais, o que pode muito bem acontecer, ainda assim, não tem problema que estamos muitíssimos positivos. Mas, é claro que eu quero vencer, né? Vamos ver. Nosso histórico tá aí. Hoje, a gente tá com cerca de 200 reais positivos. Vamos ver se esse ativo sobe pra gente ficar com cerca de 900 reais positivos, né? Porque ainda tem que pagar uma taxinha. Enfim, vamos ver se sobe. Meu Deus, tá descendo! Oi! Vamos lá, vamos lá. Mas, vai subir, vai subir. Limpa ali o suor. Aguarde e Deus ajude. Galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um martingueio. Eu não gosto de fazer martingueio. Evito muito de fazer martingueio. Mas, esse tá numa zona muito boa. Muito boa mesmo. Então, Charcão, vai de maluquice! Já viu um cara maluco? É o Charcão. Com um payout ruim. Tá na droga esse payout. Mas, esse ativo tá numa... Ó, vou pegar um pouquinho aqui. Toma! Esse ativo, ele tá numa zona tão boa que eu peguei em 1.200 reais. Loucura. E ainda quero pegar mais. Ainda quero botar um pouquinho de mais grana. Vamos ver se a gente consegue. Porque, tá na zona muito boa. Se ele descesse mais ainda, ia botar mais o dinheirinho. Mas, ele vai explodir pra cima, muito provavelmente. E a gente vai... Perdemos 900 reais aqui. Mas, a gente vai, provavelmente, recuperar uns 900 reais agora. Se Jesus Cristo ajudar, abençoar e glorificar a nossa vida. Aleluia! Que é o que vai acontecer. Só que, aí, a gente vai ficar elas por elas, né? Elas por elas. Vamos ver, vamos ver. Pô, tinha que ter botado uma graninha a mais, mano. Dei mole. Mas, o ativo subiu muito rápido. Mas, explodiu muito rápido pra cima. Que isso? Meu Deus! Esse ativo tá brigando muito. Querendo rouper pra baixo, galera. Eu nunca vi isso. Tá na zona de suporte fortíssima. Estilo Strongman. Mas, o bagulho tá louco aqui, mano. Será que ganha? Será que não ganha? Não sei, não sei. É porque eu nem tava no computador, mano. O Edito até cortou aí, mas eu tava ali conversando com a minha namoradinha. Porque, se descesse mais, era pra eu botar mais pra cima e pegar um pouquinho mais pra cima. Só que eu também já botei o quê? Metade da minha banca no bagulho. Também tem que ter um pouco de consciência. Não tem como você botar essa banca inteira e uma entrada. Mesmo que essa banca seja o meu stop. Mesmo que, se eu quebrar essa banca ainda, eu esteja no lucro ainda assim. Não é legal você pegar essa banca inteira e botar no bagulho. Últimos 15, 10 segundos. Olha só. Perdi. Putz, grila, galera. Meu Deus, eu não acredito. Eu perdi mil reais. Perdi quanto? Deixa eu ver. Mil e duzentos aqui com novecentos aqui. Eu perdi cerca de dois mil reais. Perdi dois mil reais. Eu tava com duzentos e pouco negativo. Mas, mesmo assim, eu perdi dois mil reais hoje. E aí, você tá falando, Charcão, meu Deus, você perdeu dois mil reais. O que é que você vai fazer? Galera, não tem problema nenhum. Olha a quantidade de win, quantidade de vitória que eu estava. Tava ganhando muito mais do que isso. Um dia ou outro, é normal eu perder esses dois mil reais. Tava numa zona muito boa de suporte aqui. Mas, mesmo assim, é óbvio que eu poderia não ter respeitado e eu perdido o meu dinheiro que foi o que aconteceu. E, de fato, aconteceu. E, mesmo assim, é óbvio que eu vou botar esse vídeo no ar. E eu quero que você veja o que aconteceu nesse vídeo. Eu quero que você veja eu perdendo dinheiro. Porque eu sei que uma hora ou outra você perde dinheiro também. Uma semana você fica de loja. E aí, você fica pensando, pô, perdi. Mas eu tô vendo todo mundo ganhando no Instagram, não sei o quê. Galera, o pessoal no Instagram, exceto eu, que porto tudo. Mas o pessoal no Instagram só posta quando tá ganhando. Então, sempre que tu for ver alguém operando no Instagram, essa pessoa tá ganhando. Então, não deixe de te abalar se você estiver perdendo. E a pessoa no Instagram que você acompanha tá lá ganhando. Galera, todo mundo perde uma hora ou outra. Todo mundo ganha uma hora ou outra. E eu gosto de mostrar a realidade pra vocês. E eu vou postar vídeo perdendo dinheiro também. Essa zona era uma zona delicinha pra ganhar dinheiro. Mas tem dia que o mercado não respeita. Não tem problema. Aí você tá falando, um charcão. E agora, o que você vai fazer? Vai continuar operando? Não. Perdi dois mil reais. Foi uma grana tranquila. Foi uma grana alta comparado à minha banca. Então, assim, o que eu vou fazer? Vou continuar operando? Não. Vou parar de operar. Tô tranquilo. Vou dar uma respirada. Vou dar uma volta na praia. Amanhã, eu volto operando. Amanhã, eu volto operando. Posso botar até uma grana mais alta pra recuperar. Ou eu posso começar devagarzinho de novo. Dependendo de como vai estar o mercado. E ir subindo devagarzinho. Não tem problema nenhum. Eu quero que você bote isso na sua cabeça. Tem dia que ganha até o charcão. Tem dia que perde. Não tem problema nenhum. E vamos que vamos continuar no próximo vídeo. Porque hoje eu vou parar. Hoje eu acertei duas operações. E errei três. Acontece. Normal. Tranquilo. Um beijo no coração de vocês. Nunca deixe o loja te atingir. Pelo amor de Deus. Uma hora ou outra, você perde. É 100% normal. Beijo no coração de vocês. E acompanhe que vai ter muito mais vídeo por aí. Tchau. Tchau.